Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like e vamos para o vídeo. Primeiramente vou preparar a costela, vou colocar aqui na panela de pressão um pouco de azeite, três dentes de alho e meia cebola picada. Vou preparar aqui um quilo de costela bovina, um pouco de caldo de carne em pó e um tempero de alho, sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Vou adicionar água até cobrir a costela e vou deixar aqui na pressão por mais ou menos uns 50 minutos. Só cozinhar a costela, só começar a desfiar ela. Agora eu vou fazer a cebola roxa caramelizada. Primeiramente vou adicionar aqui uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Após derreter, vou adicionar uma cebola roxa cortada em rodelas. Vou adicionar aqui uma colher de sopa rasa de açúcar mascavo. Já está pronta aqui a minha cebola caramelizada. Já pode desligar o fogo. Vou preparar a massa da pizza. Aqui tem 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vou adicionar 10 gramas de fermento biológico seco. Uma colher de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de sal. Vou adicionar todos os ingredientes secos. Vou adicionar aqui 15 ml de óleo. Um ovo. 35 ml de água temperatura ambiente. Vocês vão adicionando aos poucos e mexendo. Um pouco de farinha de trigo. Vou colocar a massa. E vou começar a sovar essa massa. Olha isso que maravilha pessoal. Agora vou deixar essa massa descansando. Ela não gruda na mão. Vou tampar aqui com plástico filme. Então agora vou deixar descansando por 40 minutos. 40 minutos a massa descansando. Vou montar a minha bancada com margarina. Com o auxílio de um rolo para abrir massa. Vou montar com margarina a minha forma de pizza. Que é 35 cm por 35 cm. Deixei aqui mais ou menos uns dois dedos. Assim ó pessoal. Para mim adicionar o catupiry. E fazer a borda. Tá vendo? A massa bem fininha. O catupiry na borda. Agora eu vou cobrir essa borda. Com o espaço que eu deixei ó. Vou começar a rechear a minha pizza de costela. Olha essa massa pessoal bem fofinha. Vou adicionar um pouco de molho de tomate. 200 gramas de queijo mussarela. Costela bovina bem temperadinha e desfiada. Azeitona a gosto. Orégano a gosto. Cebola roxa caramelizada. Para finalizar barbecue a gosto. Vou adicionar aqui um pouquinho de azeite por cima. Vou deixar 30 minutos a 180 graus. E vamos ver no detalhe como que ficou. Hum pessoal. Muito bom. Muito gostoso. Espero que vocês tenham curtido essa receita de pizza de costela. Com borda recheada com catupiry. Quero mandar um abraço para todos os novos inscritos. Os inscritos antigos. Então se você é novo aqui no canal. Já inscreva aqui no canal. Já deixa o seu like. Que é muito importante para a divulgação aqui no canal. Que vai me ajudar bastante. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto